O Jornal da Manhã abre espaço para a economia agora, as informações do mercado financeiro, com Samy Dana. Nesta quarta, o Bovespa fechou com nova forte alta, subindo 1,97%, fechou o dia aos 97.866 pontos. O dólar comercial caiu, caiu bem, caiu 1,89%, fechou o dia sendo vendido aos R$ 5,65. Foi um dia em que os investidores ajustaram as carteiras para uma expectativa de apuração lenta nas eleições presidenciais americanas. Mas quem esperava um dia negativo, com a incerteza imperando, teve uma surpresa. Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, até houve um momento de indecisão na abertura do pregão. Mas depois, o Ibovespa acompanhou as bolsas americanas e decolou para uma forte alta. Uma das razões, segundo analistas, foi a constatação de que mesmo que Joe Biden seja eleito presidente, o Partido Democrata não deve voltar a ter maioria no Senado, como era previsto. Com os republicanos mantendo a maioria, o Congresso vai seguir dividido no mandato do próximo presidente e com os democratas controlando a Câmara. Assim, será mais difícil aprovar aumento de impostos ou propor divisão das empresas de tecnologia para promover mais competição no setor. Medidas que assustavam ou que ainda assustam os investidores. Outro argumento é de que, seja quem for o vencedor, ganha impulso o pacote de ajuda de R$ 2 trilhões que está parado no Congresso. Se for Biden, a interpretação é de que os gastos governamentais vão aumentar para estimular a recuperação, já que os democratas costumam liberar mais dinheiro para gastos sociais. Por outro lado, se Trump for o ganhador, o pacote também deve avançar, já que o presidente americano deu sinal verde para a nova rodada de ajuda. Também ajudou, por aqui, a aprovação pelo Senado, na terça-feira à noite, da proposta de autonomia do Banco Central. Pelo projeto, os diretores do BC passam a ter mandato de quatro anos e, além do controle da inflação, terão como objetivo a busca do pleno emprego. Para virar lei, agora depende da aprovação da Câmara dos Deputados. Outro dado positivo foi a alta da produção industrial, que avançou 2,6% em setembro em relação a agosto e zerou a queda de março e abril por conta da pandemia. E na soma de todos os fatores, o mercado passou de ir esperando o novo presidente americano, mas com um viés otimista. E aí E aí E aí